Olá, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o nosso curso de blazer. Temos uma novidade. No mês passado, nós lançamos o curso O Segredo para a Confecção de Blazers por Vânia Machado. O curso já está a todo vapor. Olha só, essa aqui já é a obra do nosso curso, né? Esse aqui a gente já fez, esse aqui foi o que fiz, que eu estudei, né? E já faz parte do nosso curso. Vou mostrar para vocês outros modelos que nós fizemos também, de acordo com a inspiração, né? Que foram escolhidos, modelos que foram escolhidos por vocês nas redes sociais. Então, graças a Deus a gente vendeu bastante, né? Temos bastante alunos já. Mas muitas pessoas nos procuraram, dizendo que às vezes querem comprar o curso, mas não dispõem de cartão, não dispõem do dinheiro suficiente para comprar a vista. Vários problemas, a gente sabe, né? Nós estamos numa época de pandemia e por vários motivos. Muitas pessoas, às vezes, desempregadas, às vezes, a despesa aumenta um pouco. Ou alguém desempregado na família. A gente sabe que por vários motivos, né? Várias coisas podem acontecer para impedir a pessoa de comprar o curso. Mas, nós pensamos direitinho, né? E resolvemos abrir uma outra oportunidade para vocês comprarem o curso de uma forma, assim, que vai ajudar vocês de alguma maneira, né? Ou seja, a gente vai estar dividindo esse curso em módulos. Porque aqui é o seguinte, a gente tem a primeira parte do curso, é onde eu ensino a fazer a base, ensino a ajustar a base. Aí eu costuro na tela, mostro na boneca como que faz os ajustes. Então, essa primeira parte, vamos dizer, o principal, né? Que é o comecinho de tudo. Então, você vai aprender a ajeitar a sua base para você fazer os outros blazers. Então, você compra essa parte, né? Essa primeira parte do curso. E depois, você vai desbloqueando os módulos, as outras partes. Então, por exemplo, você vai e compra essa parte por R$ 49,90, né? Que é um preço bem baratinho. Só se a gente fosse vender o PDF de bases de blazer em SEO, já é mais caro do que isso. Então, quer dizer, é um preço muito bom que você vai estar recebendo essa base em PDF, né? Para você baixar e fazer os seus blazers. E você vai estar aprendendo também a fazer sob medida. Você fica, né? Pode escolher qual o jeito que você quer fazer. E aí, depois, você compra, né? R$ 49,90 essa parte. Depois, à medida que for entrando um dinheirinho, né? Eu sei como que é. A costureira faz uma costura aqui, faz uma coisa ali. E vai entrando um dinheirinho, você vai desbloqueando os outros módulos. Então, o próximo módulo é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês. O próximo módulo, né? O primeiro blazer que a gente faz lá no curso é esse aqui, ó. Então, olha só. Ele é todo com acabamento em viés. Tem essas coisinhas de amarrar aqui, os lacinhos, manga, duas folhas. Todo forrado, tá vendo? Então, aqui você vai estar aprendendo a fazer. No primeiro módulo que você vai desbloquear, você vai estar aprendendo a fazer esse blazer. E aí, você vai desbloquear ele por R$ 49,90 também. E aí, você vai ter aula de modelagem. Aqui eu mostro fazendo a tela dele, experimentando a tela, ajustando. São, acho que, nove aulas nesse módulo. E aí, você desbloqueia e aprende a fazer esse daqui. Assim que você aprendeu a fazer esse, você já aprende a fazer o outro. O terceiro, o segundo nosso, é esse aqui com recorte princesa, olha. Também todo forrado, né? E aí, você desbloqueia esse, olha. Tem um bolsinho lenço aqui, tem um bolso embutido aqui. Então, assim, aqui você vai aprender muita coisa. Em cada blazer desse, você vai aprender, né, diversas coisas. Modelos de gola, olha, todo forrado, a barrinha embutida. Então, você vai aprender muito em cada módulo. E aí, você vai desbloqueando aos poucos. Terminou de fazer aquele ali, terminou de estudar aquele ali, compra esse aqui. E você vai comprando, assim, aos poucos. Esse aqui é o terceiro modelo, né, também, todo forrado. E você vai desbloqueando. Eu vou mostrar pra você agora, lá no meu computador, como que vai funcionar, tá? Vou te mostrar como que você vai comprar o custo e como que você vai desbloqueando os módulos. Vamos lá no meu computador? Bom, então, o que eu quero mostrar pra vocês aqui no meu computador é o seguinte. Aqui, quando a pessoa compra o curso, os segredos para a confecção de blazer com Vânia Machado, ela já recebe todas as aulas, né, recebe aqui. Fica só os bônus, que é depois de sete dias. Mas as aulas, os módulos, já recebe de uma vez. Tem algumas aulas aqui de costura que eu ainda estou fazendo, né, Mas os módulos aqui já estão completos. E você recebe de uma vez, quando você compra o curso, por 397 ou dividido no cartão. Então, nós resolvemos fazer outra versão. Vai estar funcionando as duas versões. Quem quiser comprar e receber tudo de uma vez, tudo bem. Podemos, né, escolher esse curso aqui que você vai receber tudo junto. Ou, se você quiser, que é essa versão que a gente está lançando hoje, Você vai receber por módulos, né, por etapas. Então, por exemplo aqui, ó, você compra, se você comprar hoje, né, ou essa semana, O dia que você quiser comprar o curso, você vai comprar por 49,90. E você vai receber essa primeira etapa aqui, ó, que é introdução e boas-vindas. Aqui eu vou explicar como tirar dúvidas, como assistir o curso pelo celular, Como assistir o curso pelo computador, como baixar o Sparkle pra você assistir sem internet, Qual o material necessário, como você tirar medidas. Você vai receber aqui uma folhinha pra tirar medidas. Depois, você vai ter aqui, ó, como usar a base objetiva. Você vai receber a base objetiva também pra você, a base objetiva de blazer. E eu vou te ensinar a fazer as alterações, né, que for necessária. Aí eu vou te mostrar como que você corta um teste pra fazer, pra ajustar. Aqui, ó, alterações para medidas diferentes da base. Por que eu usar a tela pra testar moldes? Cortando e costurando o teste da base. Então, eu fiz um teste pra mostrar pra vocês. Experimentando o teste da base. Ajustando o molde. Depois, tecido ideal para telas. Então, nessa primeira etapa aqui, ó, você vai receber todas essas aulas, né, pra já, pra você ir treinando. E se você quiser fazer a sua base sob medida também. Porque aqui tá, ó, base sob medida. Eu ensino a fazer o corpo, né, da base. E a manga de blazer sob medida. Então, você vai receber todas essas aulas. Já vai começar a estudar, praticar, né, fazer sua base. E depois, quando, à medida que você for podendo, você vai adquirindo os outros módulos. Tá vendo? Eles estão aqui, ó. Tá vendo que eles estão aqui trancadinhos? As aulas estão aqui. E você pode ir desbloqueando de acordo com o seu poder aquisitivo, né, de acordo com... Então, por exemplo, eu aconselho você ir desbloqueando na ordem. Porque tem algumas aulas aqui, por exemplo, esse blazer sem gola, com recortes. É aquele bonito que tava atrás de mim ontem, né. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é até a inspiração. Eu vou colocar aqui a foto do nosso. Então, aí você pode vir aqui, ó. Você fala, ah, eu quero desbloquear esse. Esse aqui é o que tá com mais aulas. Porque aqui eu explico detalhadamente mesmo, né. Ensino a montar o forro, ensino tudo, né. E depois, eu vou diminuindo um pouquinho. Porque aí, por exemplo, emendar manga, você já sabe, né. Então, algumas coisas eu já vou diminuindo um pouquinho a aula. Não vou especificando tanto assim. Porque eu suponho que você já aprendeu no módulo anterior. Então, seria legal você fazer na ordem. Mas também, nada te impede de mudar a ordem aqui. Se você não quer esse, você quer esse aqui, né. Você pode vir aqui desbloquear esse. Não tem problema. Você vai entender direitinho também a aula. Então, tem esse aqui, né. Você fala, ah, esse mês eu vou comprar esse aqui, né. Ou então, ah, tem 15 dias que eu comprei um módulo, eu vou comprar outro. Então, você pode ir desbloquear, né. E você vai, é só você vir aqui, ó. Em comprar agora. Você faz o pagamento de R$49,90. O seu módulo é liberado. E ele fica junto aqui, ó. Junto com os outros. Ele não vai mudar de lugar. Não é outro curso. É outro módulo aqui junto. Então, você pode ir desbloqueando à medida que você for querendo, né. Vai vendo qual o modelo que você quer. E vai desbloqueando até adquirir o curso todo. Porque assim fica bem mais fácil, né. Eu já fiz assim com outro curso que a gente tinha. Teve uma turma que eu fiz isso como confeccionar. E foi muito bom. Ajudou bastante pessoas, né. Que por algum motivo não poderiam comprar o curso inteiro. Então, nós resolvemos fazer isso pela procura que a gente estava tendo aqui. De pessoas que queriam, né. Alguma forma mais fácil de comprar. Então, é isso, né. É uma oportunidade que vocês estão tendo de adquirir. Porque eu sei que o curso de blazer é um curso muito interessante. Para quem trabalha com costura sob medida. Ou até mesmo para quem quer fazer para si mesmo, né. Ou abrir uma indústria. É um curso que tem muita coisa, né. Tem muitas dicas aqui de acabamento. Todos os blazers são forrados. Então, vocês vão ver a página aqui, né. Que é onde a gente está explicando tudinho para vocês. Então, eu espero que vocês gostem, né. Dessa novidade. E espero vocês lá na área de menos de alunos. Então, se você tiver feito esse vídeo no Instagram. Você pode ir lá no link da Viu, né. E clicar no link para você saber mais informações. Ver todo o vídeo. Ver a página com os módulos. Explicando tudo para você, né. E para você adquirir caso você veja que vai ser importante para você. Certo? Vou estar esperando lá na área de menos. Caso você esteja assistindo no YouTube. Você pode ir na descrição do vídeo, né. Ou nos cards aqui em cima. Para você clicar e ir direto para a página com todas as explicações. Tá bom? Te espero lá. Tchau. Tchau.